Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, tá chegando aqui nesse canal agora, me chamo Natália Lima, trago dicas de beleza em geral e se você gosta de receber vídeos de dicas de beleza, não esquece de se inscrever porque aqui tem dicas todos os dias, tá? Compartilhe esse vídeo se caso você gostar e deixe muito gostei. Quanto mais gostei você deixar, mais vídeos eu vou trazer relacionado gostei de vocês. E olha, me segue lá no meu Instagram porque eu estou lá com frequência e vocês vão me acompanhar um pouquinho de como é a minha vida aqui no Japão. Agora gente, vamos lá o que interessa que é a dica. Bom, você aí está querendo cuidar da sua pele, das suas mãos, você está afim de clarear aquelas manchas de sol, mancha de cicatriz, mancha de gordura, eliminar aquela flacidez e aquela pele ringida, calo, enfim gente. Todas as imperfeições que você tem nas suas mãos, você quer eliminar deixando a sua pele, uma pele de bebê, umas mãos de bebê e uma mão aveludada. Então hoje com dicas naturais você vai conseguir fazer tudo isso. Se caso você não conseguir, amiga, é porque você não está seguindo a receita como deve ser feita. É importante sempre você fazer o processo pelo menos de duas a três vezes na semana. Eu vou estar ensinando você a fazer uma boa esfoliação que você vai adquirir aí na sua pele essa esfoliação três vezes durante a semana e a hidratação todos os dias. Você fazendo isso, amiga e amigo, a tua pele das mãos, dos pés, do rosto e do corpo não vai resistir e vai ficar uma pele fantástica. Então vamos lá o passo a passo. Primeiro você vai precisar de uma colher, uma vasilha da sua preferência e farinha de arroz. A farinha de arroz é muito conhecida aqui na Ásia e é muito utilizada em dermos cosméticos de arroz. E você também pode utilizar a farinha do arroz para clarear a sua pele, remover as manchas e retardar o envelhecimento. Fazendo com a sua pele volte a ser uma pele maravilhosa. Então, gente, para quem não sabe, você pode fazer a farinha de arroz triturando uma xícara de arroz no liquidificador várias vezes e farinhando. Ou você encontra a farinha de arroz em lojas de produtos naturais ou até mesmo no supermercado. Farinha de arroz é um milagre para a pele. Contém ácido cóstico que ajuda a clarear naturalmente. Então você vai precisar de uma colher, aproximadamente uma colher de café, tá? E a colher agora que você vai precisar também é uma colher literalmente de café. Não precisa ser muito, a não ser se você for fazer uma quantidade grande para aplicar em todo o seu corpo, tá? Então, gente, eu acrescentei farinha de arroz e juntamente com o café. Vamos acrescentar, vamos acrescentar mel. Para quem não sabe, o mel é nutritivo, ele hidrata, purifica e também ele elimina as impurezas da pele. Vamos acrescentar aqui também um pouquinho de mel. Pronto. Agora, gente, você vai precisar de um vinagre orgânico. Bom, dessa vez eu vou colocar aqui nessa receita um vinagre que eu nunca falei para vocês. Mas se você tiver interesse, você pode pesquisar mais profundo na internet, estudo sobre esse vinagre aqui. Que você vai ficar literalmente encantada. É um vinagre muito, muito, muito saboroso que eu amo de paixão. E que contém 15 vezes mais antioxidantes que o chá verde. Então, já se viu aí que é um poderoso, né? Você já ouviu falar do vinagre orgânico de vinagre de romã. Este daqui é muito conhecido aqui no Japão. E o vinagre de romã contém 15 vezes mais antioxidante que o chá verde. Ele pode ser bebido, né, com água ou puro. Você pode fazer dietas com ele. Você pode colocar na sua salada e também você pode cuidar da sua pele com esse vinagre aqui. Amiga, procura esse santo vinagre. Eu já uso isso na minha saúde de bebê mesmo. Eu amo beber isso aqui com água, com gás. Amo de paixão e eu sempre compro dois vidros. Eu tenho vários vinagres de romã e esse aqui é o meu favorito. E aí você vai utilizar um pouquinho só nessa misturinha porque ele contém antioxidante. Ele vai clarear, combater os radicais livres que você recebe em suas mãos e ajudando a deixar suas mãos ou seus pés como um veludo, gente. Um veludo mesmo. Hum, o cheiro é fantástico. Você vai pegar um pouquinho só, tá, desse vinagre e você vai fazer uma mistura homogênea, tá, gente, junto com os ingredientes que você acrescentou. Não precisa ser muito, ó. Tá aqui. Todos os ingredientes vamos misturar e vamos fazer uma misturinha que vai conter aqui esfoliante natural e vai remover todas as células mortas da sua pele, do seu rosto, enfim. Onde você quiser aplicar está aqui, ó, com o vinagre de romã. Amiga, pesquisa aí, pesquisa aí sobre esse vinagre e olha, lojas de produtos naturais, dependendo do supermercado, você vai encontrar aí. Tem que ser orgânico, vinagre de romã, gente. Não é o de maçã. Se eu falei maçã em algum momento, eu falei errado, tá? É de romã. Esse vinagre aqui, ó, ele é vendido aqui no Japão, no Côstico, né, naquela loja americana. Mas existe aí variedades gigantes de vinagre de romã com outras marcas, tá? Então não esquece que tem que ser o orgânico. Gente, feita a misturinha maravilhosa, como você vai fazer o procedimento? É sempre importante você dar uma lavadinha nas suas mãos e deixar as suas mãos molhadas para fazer essa mistura, porque sua mão vai estar com água, né, molhadinha. Então ela vai absorver toda essa esfoliação melhor. Então eu vou lavar minhas mãos ali na pia e eu volto aqui nesse lugar para fazer o vídeo com vocês, o passo a passo. Aquela misturinha que você fez, vai pôr na palma da sua mão e vai fazer uma esfoliação, tanto na palma quanto aqui em cima, ó. Ó, faça em todas as suas mãos e dedo, tá? Primeiro você faz movimentos circulares, é importante. Você pode fazer em seus pés. Enfim, gente, essa dica pode ser utilizada em qualquer região do seu corpo aí, tá? E olha, clareia bastante. Você consegue amenizar aquelas marcas de rugas que vai se acumulando entre os seus dedos e também aqui em cima, tá? E olha, essa receita é importante você fazer a esfoliação três vezes durante a semana, tá? Então, feita a esfoliação, agora você vai lavar novamente e aí você vai vir com o próximo processo, que é a hidratação. Lembrando que essa dica você deve fazer sempre a hora de dormir porque você vai ter grandes resultados quando você acordar, tá bom? Então agora deixa eu lavar e eu já volto. Bom, gente, acabei de lavar as mãos e só o fato de você fazer essa esfoliação olha só como as mãos clareiam muito, gente deixa muito, muito claras as suas mãos e nesse momento que você vai fazer essa esfoliação você tá removendo todas as células mortas e agora você vai receber nutrição e hidratação em suas mãos ou seus pés, tá? Ó, vamos utilizar vaselina um creme hidratante eu vou utilizar este daqui da Dove e você vai precisar do rosa mosqueta que ele regenera a nossa pele clareia, nutre e é um ótimo cicatrizante, tá? Então, olha, meninas vamos pegar aqui o cremezinho ah, vamos precisar de luvas luvas aqui no Japão, nós asiáticos ou aqui na Ásia inteira todos nós, asiáticos, utilizamos luvas para dormir tanto na mão quanto nos pés a meiazinha para nutrir e hidratar porque vai abafar e trazendo o que? mais hidratação mais nutrição, tá? então, vamos pegar o cremezinho um pouquinho só e vamos acrescentar na palma da mão porque vamos fazer aqui uma misturinha juntamente com a vaselina não precisa de muita vaselina tá? só um pouquinho um pouquinho mesmo pouca coisa e vamos acrescentar o rosa mosqueta ah, eu tenho rosa mosqueta um óleo vegetal óleo de uva óleo de coco qualquer óleo aí vegetal que você acha que é ótimo para a sua pele pode ser até a babosa vamos acrescentar aproximadamente umas duas a três gotas coloquei um pouquinho mais de uma gota porque o meu não tem conta gota e acaba contando até mais do que necessário o importante de acrescentar a vaselina que a vaselina vai fazer uma camada por cima fazendo que todos esses ingredientes sejam absorvidos pela sua pele com essa camada da vaselina por cima que vai fazer aqui junto com essa mistura a sua pele vai receber mais os nutrientes e por isso vai nutrir hidratar a sua pele e você vai notar que a sua pele está cada vez melhorando o aspecto dela na hidratação e também clareando diminuindo aquelas rugas que vai acumulando aqui de conforme a idade e você notará grande diferença feito a misturinha agora você vai aplicar em toda a sua mão tá fazendo esse movimento aqui ó puxando gente essa dica eu tenho certeza que você vai amar aplique entre as unhas assim ó pra você estar hidratando as suas cutículas gente e faça esse procedimento todos os dias todos os dias mesmo você pode acrescentar nos seus pés nas suas mãos e olha amiga e amigo você vai amar de paixão isso aqui viu devem estar falando ô mulher que fala mas se eu não falar as amigas não copiam o vídeo né então ó feito o procedimento a luvinha né e aí vocês vão colocar aqui ó a luva ah eu não tenho uma luva de pano onde eu vou achar uma luva não vai pra uma sacola eu não aconselho você colocar uma sacola uma luvazinha assim ó dessa aqui deve ser bem baratinho aqui no Japão isso vende a cada canto porque japonês usa muito essas luvas para dormir tá então faça como eu eu sempre tive a mesma já há anos eu lavo a minha toda semana uma vez na semana eu lavo ela porque ela encarde tá tem que ser de paninho se você quiser usar aquelas luvas cirúrgicas pode também mas eu não aconselho muito não porque tem gente que tem alergia né látex ela tem um pozinho dentro então eu não aconselho eu aconselho uma luvinha de pano assim como essa daqui viu como é fácil essa dica olha só você vai dormir com as suas mãozinhas assim bonitinha ou seus pés você acrescenta uma meia tá bom e aí quando você acordar amiga você vai acordar com a mão que não era sua pode ter certeza disso e aí você vai falar flor do céu que isso tenho certeza que sim viu olha quando acordar lave bem as suas mãos e passe um protetor solar para hidratar a sua pele é enibir né os radicais livres que vai acumulando aí batendo em suas mãos do sol e cuidando da sua mão né gente porque as mãos vem mancha conforme a idade vai chegando as manchas também né então vamos se prevenir contra elas agora eu vou finalizar esse vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica gostou da dica então não esquece do seu gostei amiga e amigo porque senão eu não trago dica para vocês hein compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais lá no teu whatsapp com tua mãe com tua avó com todo mundo que eu vou ficar muito feliz de saber que você está me compartilhando com as suas pessoas queridas aí gente não esquece de se inscrever nesse canal apertar o sino de notificações porque senão você não vai receber notificações porque o youtube só passa o vídeo para você se você curtir comentar deixar seu like aí sim você recebe o vídeo então faça tudo isso tá bom fiquem todos com Deus meninas e meninos e até a próxima dica beijão tchau tchau